Música Doação de imóvel aos filhos do casal não é fraude contra credor. Se a família continua morando nele, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Um colegiado deu provimento a dois recursos por meio dos quais uma família defendeu que a doação do imóvel em que reside dos pais para os filhos não caracterizou fraude contra o credor, pois a propriedade, considerada bem de família, seria impenhorável. Um dos recursos foi interposto pelo marido devedor e o outro por sua esposa e filhos. Segundo o processo, uma empresa do devedor emitiu cédula de crédito bancário de mais de R$ 2 milhões em favor de instituição financeira do governo do Estado de São Paulo, o Desenvolve-SP. O empresário, com a concordância de sua esposa, foi avalista do financiamento, tornando-se devedor solidário ao lado da empresa. Acontece que o credor ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra a empresa e o avalista, momento em que foi constatado que os imóveis de propriedade do casal foram doados aos três filhos após a constituição da dívida. Alegando que as doações foram fraudulentas, a agência de fomento requereu a anulação da transferência dos bens por meio de ação específica. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que houve fraude e declarou a ineficácia das doações em relação ao credor, em vez da anulação pleiteada. A relatora dos recursos no STJ, a ministra Nancy Andrigui, explicou que no caso dos autos, o bem permaneceu na posse das mesmas pessoas e teve sua destinação de moradia inalterada. Desta forma, a terceira turma, por unanimidade, considerou que a doação do imóvel, no qual a família permaneceu residindo, não configurou fraude, uma vez que o prejuízo ao credor seria causado pela alteração da finalidade de uso do bem ou pelo desvio de eventual proveito econômico obtido com a transferência de propriedade.